Luca de Corinthians Sim, Tite Nivaldo de Silva, TV Bandeirantes, São Paulo E também se puder estender ao Luca Num grupo desse, equilibrado Você ganhar fora de casa na primeira rodada Ainda tem muita coisa por acontecer Os outros adversários empataram E o Corinthians hoje é líder O resultado, primeiro, essa liderança Na sua avaliação E o resultado foi justo pelo que se apresentou em campo? Tite e Luca, por favor Destilo Ser ou estar na liderança Na primeira rodada é muito circunstancial Porém é extremamente importante vencer fora Eu lembro que na Libertadores Depois que nós somos campeões nós empatamos com o Destrongas Um a um, desculpa, contra o Deportivo Tátira Um ao que venceu em casa ontem Nós empatamos aos 47 do segundo tempo Um jogo extremamente difícil também Então tu vai construindo etapas Nós estamos num processo de construção de equipe Então aquelas jogadas No último terço do campo E o Luca tá do meu lado e vai falar também Da gente saber De olho fechado Onde entra no pivô Puxa no primeiro pau Vou dar um exemplo Nós temos uma chance de gol clara Como o Giovanni Augusto Quando ele girou pra fazer a finalização Ou cruzamento Ele cruza no funil Se ele faz Isso é entrosamento Se ele faz o cruzamento Na área nós teríamos uma chance E uma oportunidade Por quê? Porque é um processo de formação da equipe Então ainda esse último terço Ele tem muita margem pra acrescentar Agora a equipe buscou desde o primeiro Ela não abriu mão de jogar Ela buscou a vitória do primeiro ao último minuto Para o jogador Luca Sim, exatamente